Seção 4ª. Dos Auxílios. Subseção 1ª. Do Salário Família. Artigo 94. Ao servidor ou aposentado da Assembleia Legislativa, dependente do regime de previdência do Estado de Goiás, que perceba a remuneração ou provento inferior ou igual ao valor fixado em tabela própria pelo Poder Executivo, será devido o salário-família por cada dependente, nos termos estabelecidos para o servidor público estadual. Subseção 2ª. Do Auxílio-Doença. Artigo 95. Após cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá direito a um mês de vencimento, a título de auxílio-doença, que não sofrerá desconto de qualquer espécie, ainda que para fins de previdência social. Parágrafo único. Quando se tratar de licença concedida por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, o servidor fará jus ao auxílio-doença, de que trata este artigo após cada período de seis meses de licença. Artigo 96. O auxílio-doença será pago mediante comunicação da sessão de registro e cadastro ou a requerimento do interessado. Artigo 97. Quando ocorrer o falecimento, o auxílio-doença que fez jus até a data do óbito será pago de acordo com as normas que regulam o pagamento de vencimento não recebido. Artigo 98. O tratamento do servidor acidentado em serviço, acometido de doença profissional ou internado compulsoriamente para tratamento psiquiátrico, ocorrerá integralmente por conta da Assembleia Legislativa e será realizado, sempre que possível, em estabelecimento estadual de assistência médica. § 1º. Ainda que o servidor venha a ser aposentado em decorrência de acidente em serviço, de doença profissional ou de internação compulsória para tratamento psiquiátrico, as despesas previstas neste artigo continuarão a correr por conta da Assembleia Legislativa hipótese em que não será devido o pagamento do auxílio-doença. Artigo 99. A família do servidor efetivo ativo ou inativo falecido será concedido o auxílio-funeral. § 1º. O auxílio-funeral será pago na importância correspondente a um mês de vencimento ou provento do servidor efetivo, acrescido das gratificações e demais vantagens a que fazia jus. § 2º. O auxílio-funeral será pago ao cônjuge que, ao tempo da morte, não esteja legalmente separado e em sua falta, sucessivamente, ao descendente, ascendente e colateral, com sanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil, que tiver feitas despesas com o funeral, até o limite dos respectivos vencimentos ou proventos. § 3º. Na hipótese de a pessoa que fez as despesas em virtude do falecimento do servidor não ser da família do mesmo, o pagamento será de acordo com a comprovação da despesa, desde que a mesma não ultrapasse a importância correspondente a um mês de vencimentos ou proventos. Art. 100. Ocorrendo acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Art. 101. A despesa decorrente do auxílio-funeral ocorrerá conta da dotação orçamentária própria. Art. 102. O pagamento do auxílio-funeral será efetuado mediante folha especial, organizada pela seção competente, a uma das pessoas pela ordem indicada no § 2º do art. 99, ou a seus procuradores legais, obedecido o processo sumaríssimo, concluído, no prazo máximo de 48 horas da apresentação do atestado de óbito, incorrendo em pena disciplinar o responsável pelo retardamento. Art. 103. Em caso de falecimento do servidor em serviço fora da Assembleia Legislativa, as despesas de transporte do corpo de sepultamento correrão à conta da mesma. Parágrafo único. Será ainda concedido o transporte à família do servidor falecido no desempenho de serviço fora da Assembleia Legislativa, inclusive quando no exterior. Parágrafo único. Legenda Adriana Zanotto